Bom dia rapaziada, esse ai acabou não resistindo Não resisti, atualizando tudo meus bagulho mano Ai caralho Só um toquinho Só um... Outscreen Bom dia velho Bom dia cara, tudo bom? Tudo ótimo pra você Já to comido, já comi um belo café da manhã Eu tenho o maior pedinho de efeito sonoro Aqui tem meu docinho que todo mundo fala mal Que não passa de um recalque, é claro Uou, uou, uou Peace tea bro Tchau Vamos ver a biodiversidade aqui O que que nós temos na fauna americana Será que nós vamos encontrar alguma espécime Nessa belíssima árvore Cala a boca desgraçado Cala a boca Obrigado Ficou bom o vídeo? Ficou uma bosta Luca Moriçoca Sunnyplay Camilores Senhor Incrível Só celebridades Se eu fosse um super herói Qual o super herói você seria? Ah cara O super-homem Eu sou fã Eu assisto todos Eu tenho todos os episódios de Malvillian Malvillian Malvillian? Não quero que eu fale o que você goste Eu quero que ele fale Alguma coisa que te identifique Você fala Eu seria o super-homem porque eu e ele é isso Eu e ele Queremos proteger as pessoas Temos esse senso em comum Do bem E de salvar a humanidade Não, mas todo super-herói tem né? Ô viado, machucou o caralho Vocês estão fodidos Não é? Tô muito apelido Aí entra aqueles anúncios do governo Mais de 9 mil idosos são agredidos durante o ano Eu quase engasguei na hora Só pra contextualizar vocês aqui Toda vez que o Renan, que é esse maromba que tá do meu lado, dá risada Ele parece uma foca É muito engraçado Então agora vocês vão entender Foi vender algodão doce Aí ele põe algodão aqui no ombro Os caras contam piada pra ele e ele sai Olha lá Olha lá Ele vai Aqui eu ajudo, vem cá, vem cá Pênis O que você faz? Pênis pra você enfiar no cu Ai que legal Vamos com tudo o time Uh, uh, uh Vamos com tudo o time Vamos com tudo o time Aí, aí, aí É os bére Fácil Vá aí desenvolved como quem enlatou escrever Eles esqueceram o G aqui O que aí é gigante Os caras… O que não colocaram o G antes Vai velho, desgraçado Vai, filha da puta Rapaziada, olha lá, fantástica Faber de Ca... Beleza. Ozzy Osbourne. Agora sim. Nossa, olha aquele cara, olha aquele cara. Ai meu Deus. Finta da volta pra pegar ele de frente. Eita, Marilyn Monroe. Marilyn, Marilyn, Marilyn. Amburrinho lindo. Foto em Grupo. É o que? Sou eu. Eu? Caravana da SBT. Olha que cidadezinha bonita pessoal. Cala a boca seu velho, você acha que vai me enganar aqui na minha cidade, no meu reino? Cala a boca. Você também não fala não? Se eu tava querendo te defender. Não? Tá certo. Ai! 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 Como é? Bem frio, eu sofri tão frio, amor. Homem, eu sofri tão frio. é o filho da puta vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir vamos ouvir, vamos ouvir agora a gente vai na vingança da Muga os caras falaram que isso ai é embaçado eu to com medo e eu vou ter que deixar a câmera aqui e isso ta me dando mais medo ai sai louco esse ai deu tremelique a natureza é incrível né olha nasceu uma lâmpada nas árvores incrível cara, incrível eu estou muito feliz olha lá o bar do Moes vamos ao bar do Moes opa criançada, tudo certo ai? ninguém fala minha lingua ninguém fala minha lingua WTF tem um celular tocando, ele ta me irritando muito vamos jogar o que nós vamos jogar? vamos jogar alguma coisa esse ai é fácil, aqui é o seguinte você tem as bolas para jogar e se você acertar, dependendo de quando você acertar você ganha um prêmio o KW vai errar todo ele só paga de fã de basquete esse poster do caralho vai coisão, vamo? quase que você destruiu o parque tem uma cesta ali ó você tem que jogar lá dentro na rede ali ó agora vai vai ser uma merda vamos lá nossa 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 einfach nossa Não! Toma, seu otário! Isso aqui, ó, é o meu troféu. Cê é louco, cê é louco, cê é louco Olha o tamanho do dagrão Olha o cara fazendo sorvete, mano, Braulio Nossa, isso sim é arte, entendeu? Ainda mandou o yo Mano, acabou o cartão de memória Temos 64 GB Agora a gente tem 64 GB O que a gente viu aqui na Best Buy, a gente comprou tudo isso aqui Tudo isso é nosso Quantos GB nós temos? 64 GB Bora dar o cu Tem muita coisa legal aqui, dá vontade de comprar tudo Mas aí eu venho e compro um cartão de memória Porque eu sou pobre e fodido Ô Juninho, para de correr Deixa ele fazer o trabalho dele Deixa ele fazer o trabalho dele Juninho Todo mundo que é profissional na gravação Ele espera a câmera voltar pro rosto dele Pra ele repetir a frase Pra ele ficar claro Ele é muito foda Ô Juninho, não corre não, mano Foda-se eles, Juninho Já deu muito ouvido pra eles Fazer bosta essa noite Agora é a nossa vez Toca Ele falou Vamos trocar a palavra de um filme por foda-se Então eu falei Beleza, foda-se dele Que filme que é? Eu falei Olha como o cara põe no cinto Seu animal É esse aqui Ele botou o cinto do cara na frente O cara pegou o cinto lá na frente Pegou o cinto do cu do Knapp Aproveitando que eu cheguei agora em casa Eu queria mandar todo mundo pra puta que pariu Vai tomar no cu Foda-se pra você Vai se foder você também Desgraçado Cala a boca, pau no cu Vai se foder, desgraçado Vem aqui então O que você comprou na Disney? Mas pode falar o que for de qualquer pessoa Mas se você falar desse cara aqui Eu vou te dar um pau Pode falar da minha mãe Pode falar da minha família Pode zoar que meu pai morreu Mas se você falar mal desse cara aqui, mano Eu vou te dar um pau Você é louco Opa! É isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui Com mais um episódio aí Dessa série tão adorável Tão incrível E se você tá curtindo, é claro Não vai esquecer de deixar o seu like aqui embaixo Que ele é muito importante Compartilha esse vídeo com seus amigos também E se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? E é claro que essa série está muito longe de estar no seu fim Você não vai querer perder o próximo episódio Pra ver o Muka Muriçoca dando o esporro do século em todo mundo, né? Deu treta, hein? Você é pirata puta, coceira Você sabe o que é? O sinônimo de inferno da Terra? Passar essa semana com vocês aqui, ô Seus filha da puta Essa casa tá na zona É, ó, eu não perderia o próximo episódio Porque ele promete, né? Então é isso aí, pessoal Me acompanhe nas redes sociais Estão todas na descrição aí Um abraço pra todo mundo E um beijo